Sabe aquelas palavras traiçoeiras, que parecem que são e não são, meio doidinhas e confunde bastante quem está aprendendo inglês? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais dessas palavras para completar a sua lista de falsos cognatos. Na verdade, a gente não vai completar essa lista, mas existem 10 falsos cognatos que são muito famosos para quem é falante do inglês, que nem você, que nem eu, e está aprendendo inglês. Então a gente vai completar essa lista porque há um tempo atrás, eu vou linkar aqui na descrição do vídeo, a gente viu 5 desses falsos cognatos, eram os mais comuns e hoje eu vou falar de mais 5 para isso tirar aí da sua vida essas dúvidas, essas confusões, porque às vezes deixa a gente nos maus lençóis aí, umas coisas bem confusas que a gente acha que está falando uma coisa. E o gringo, o falante do inglês, entende uma coisa totalmente diferente. A primeira dessa lista, parte 2 de falsos cognatos, é uma palavra que parece com colégio. Então a gente acha às vezes que a palavra em inglês para colégio é college, e não é. E pior ainda, ela é uma palavra que se refere ao ensino, às fases, uma fase do ensino e da educação que a gente tem em técnica, né? Então college, na verdade, se refere a uma faculdade, já é uma parte, uma etapa do ensino superior, como se fosse realmente a faculdade. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, o sistema educacional é diferente do brasileiro. Então tem college e tem university, são diferentes, não cabe agora entrar nesses detalhes. Mas às vezes a gente fala, né, he's going to college, achando que a gente está falando de ele estar indo para o colégio. Na verdade, colégio ou escola em inglês é o high school, se eu estiver me referindo ao ensino médio, aquela fase antes de eu entrar na faculdade. E simplesmente, se você estiver falando da escola, ela é a school. Então não confunda college com high school ou school. Na segunda posição da lista de hoje, a gente tem a palavra costume. Costume. Com o que que parece essa palavra aí na sua cabeça? Parece um costume, né? Ah, então eu tenho o costume de acordar cedo, ou eu tenho o costume de me exercitar, ou eu não tenho o costume. Na verdade, não. Costume é uma fantasia. Fantasia é daquelas que a gente usa no carnaval, que a gente usa no Halloween. Então, quando eu falo que eu vou numa festa fantasia, eu vou numa costume party. I'm going to a costume party. Então, para eu falar realmente do hábito, né, do costume, eu uso a palavra habit, que aí sim, parece, né, com hábito, mas é realmente uma palavra real, uma palavra que não é falciane, que é exatamente a palavra que é. Então, não confunda habit com costume. Número 3 da nossa lista é a palavra fabric. Fabric. Obviamente, parece muito para nós, falando de português, com fábrica. E não tem nada a ver, essa é bem diferente, assim, tipo uns 3 ou 4 quilômetros de diferença. Fabric é o tecido. Então, eu posso falar, por exemplo, que cotton is a fabric. Denim is a fabric. Então, a gente usa essa palavra para falar de costura, de tecido, de moda, né, às vezes ela é usada como um sentido metafórico. Então, a fabric of society, o tecido da sociedade, o que faz a sociedade do jeito que ela é. Mas a palavra para fábrica é bem diferente também, é a palavra factory. Então, se eu for numa fábrica, numa indústria, a palavra para descrever essa fábrica é factory e não é fabric. Então, não confunda factory com fabric, ok? Vai anotando aí nessa lista de falsos cognatos, porque a próxima palavra é uma palavra que parece com livraria. Em português, a gente usa livraria, aquele lugar que a gente vai para comprar um livro. Então, você vai lá, pesquisa, tem DVD, tem coisa de papelaria, um monte de coisa e você compra livros. Em inglês, a gente confunde livraria com library. Library. Mas library não é uma livraria e sim uma biblioteca. Isso pode dar maior confusão, porque na verdade você só quer alugar um livro numa library e aí você vai achar que você tem que comprar porque você acha que a livraria não confunda. Library é o lugar que a gente vai para estudar. A gente aluga aquele livro, fica com ele um tempo, estuda, devolve, pega o próximo. Então, não confunda realmente library com livraria, porque na verdade a livraria é uma book store. A book store é um substantivo composto que é nada mais do que uma loja de livros. Muito mais simples e muito mais descomplicado. Então, anota aí na sua lista. E a última e a não menos importante é uma tradicional dobradinha daquela hora que você vai abrir a porta no McDonald's lá fora do Brasil, daquela hora que você vai entrar num banco lá fora do Brasil e que você vê naquela maldita porta a palavra push. Dá aquela vontade muito louca de você puxar, porque a gente faz essa referência, é super normal. Eu mesma me dou umas topadas aí nas poucas viagens que eu tenho pelo mundo. E o push, na verdade, é o empurre. Então, quando você está empurrando, fazendo a força contrária numa porta ou em qualquer outra coisa, você está pushing. O verbo puxar é o verbo pull. Então, push and pull, ok? Não confunda push com pull, porque você vai dar aí vários narizes na porta se você realmente estiver querendo entrar e empurrar, e ela não foi, e você tem certeza e não é. Então, pode estudar essas 10 palavrinhas de hoje, porque afinal de contas são pares de palavras, e já vai lá embaixo na descrição, assiste o outro vídeo que vai completar essa lista pra você. Se você quiser mais coisas de falsos cognatos, já deixa nos comentários, e compartilha esse vídeo com alguém mais aí pra ajudar a gente a crescer o canal e divulgar o trabalho aqui do Teacher Fernanda. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day E a Expression of the Day de hoje usa uma das palavrinhas que são falsos cognatos, falsos cognatos. A expressão de hoje é When push comes to shove. When push comes to shove. Não vale a pena traduzir ao pé da letra, porque é uma expressão que é muito mais simples do que parece. When push comes to shove tem o significado de no final das contas, no fim do dia, No final de tudo, então se eu posso falar, por exemplo, da amizade de um grande amigo, eu posso falar John is a big friend. When push comes to shove, I can really trust him. Então ele é um grande amigo meu, no final do dia, no final das contas, eu sei que eu posso confiar nele. Pode colocar essa lista, essa expression, na sua lista de expressions of the day. And bye! Tchau, 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 tchau.